18 artistas vindos de 10 cidades paranaenses subiram ao palco cultural do Natal Encantado na noite da última sexta-feira. Foi um espetáculo a parte de intérpretes cegos ou com baixa visão. O Festival Voz da Igualdade já está em sua sexta edição e é promovido pelo Centro de Apoio Pedagógico. O objetivo é a integração, é mostrar que a pessoa deficiente visual tem capacidades, potencialidades e são escolhidos somente aqueles que tem dom para a música mesmo. Aliás, dom e talento, eles mostraram que tem de sobra. O Eliezer não só cantou, como tocou guitarra, até com direito ao solo da música. O artista contou que aprendeu o solo sozinho e em bem pouco tempo. Em questão de 4 minutinhos, 3 minutinhos, eu parei para ouvir a música, quando eu me inscrevi com ela, né? Aí eu tirei o solo. De ouvido. De ouvido. Nesta edição e pela primeira vez, o festival contou com o apoio de uma banda. Está sendo muito melhor porque playback é uma coisa, mas banda é outra, né? Fica bem mais bonito. Hoje eu sonhei com o anjo. Os cinco primeiros colocados receberam premiações em dinheiro que foram de 100 a mil reais. Eles foram avaliados por uma banca de jurados. Eu escrevi em algumas folhas cantores, prontos, músicos profissionais. Difícil, difícil de analisar e de julgar o melhor. Todos sensacionais. Foi o primeiro ano em que o evento foi realizado na Praça Central. O que encantou os olhos de quem passou e não resistiu sem registrar e cantar junto com os artistas. A gente volta lá no passado. Isso que vale a pena, né? Vale a pena. Nossa, eu acho assim que estão de parabéns por tudo que está acontecendo aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto